Música Música Não sei, o ar-botom vai ficar até 226 km na calória Passou dois anos com a velocidade de velocidade Música 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. A Tufa Pátria vai na fronteira, mas a gente já vive aqui, porque a Tufa Pátria é aquela mais cura da roda. Your kid! A Tufa Pátria vai na fronteira, mas a gente já vive aqui. A Tufa Pátria vai na fronteira, mas a gente já vive aqui. A Tufa Pátria vai na fronteira, mas a gente já vive aqui. E aí a praia aqui. Acertou que já não encontro, né? Acertou que já está. 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 Acertou que já está instalado, mas... Acertou que já está. Acertou que já está instalado. 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 O que é isso? Vamos lá. 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 Muito boa noite. A todos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.